Se você está pensando em comprar um celular na Shopee que seja bom, barato, custo-benefício, que realmente é um celular top que vai rodar todos os programas e tudo que você tiver necessidade de instalar no celular então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar um celular que é muito bom e é barato e é custo-benefício que está sendo vendido na Shopee então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia então sem mais delongas, agora eu vou para a tela do meu computador dentro do site oficial da Shopee te mostrar esse celular bom, barato e custo-benefício então vem comigo porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador dentro do site oficial da Shopee certo pessoal, então estou aqui com o celular, que eu recomendo que você compre aqui na Shopee que é um celular 100% original e ele é barato pessoal, é custo-benefício e o melhor de tudo, ele é 100% original, sendo vendido por uma loja 100% confiável que é a caravelas.store, que vende apenas celulares originais aqui na Shopee inclusive já tenho divulgado muitos vídeos sobre produtos da caravelas.store que vários inscritos aqui do canal já compraram e gostaram bastante dos produtos da caravelas.store então esse aqui pessoal é um celular Xiaomi Redmi 9A com 2GB de memória RAM e 32GB de memória para quem galera quer um celular para uso para o dia a dia, para redes sociais, Whatsapp, Facebook, Instagram é fazer videochamada, fazer ligações, né? usar todo e qualquer tipo de rede social, até mesmo às vezes jogar alguns joguinhos esse celular é muito bom, tá? não é um dos celulares mais tops do mercado que roda tudo que você quiser de jogos principalmente super pesados, não ele é um celular para uso, tá pessoal, para o dia a dia Whatsapp, Instagram, Facebook, Tik Tok, o Kawai, né? o Kawai que muitos falam até mesmo como eu falei, para você jogar alguns jogos, um Free Fire algum joguinho ali ou outro mas sem coisas muito pesadas, ele vai funcionar muito bem de boa para tirar fotos, fazer vídeos também é muito bom, tá? é um celular que está 689 com 99 inclusive, pessoal, você pode pagar, tá? muito mais barato por esse celular, certo? aqui na Shopee, eu já vou te mostrar como, tá? então, teve mais de 2 mil vendas mais de 2 mil celulares iguais a esse vendidos nessa loja aqui da Shopee, tá pessoal? então se eu clicar aqui em 1 mil avaliações tem avaliações de pessoas que compraram o celular, tá? e várias pessoas estão agradecendo a compra o celular chegou direitinho, bem rápido, tá? então muitas pessoas elogiando a compra enfim, chegou o tom esperado é... chegou bem embalado, certinho podem comprar sem medo ótimo aparelho e muito bonito o valor nem se fala fiz a compra tem 8 dias já chegou super rápido chegou em 8 dias aqui para a pessoa, tá? então você vê aqui, pessoal, que é um celular bonito chega rápido o transporte é muito bom celular 100% confiável, tá? inclusive, eu vou deixar para vocês, pessoal o link do celular aqui na descrição do vídeo ok? se você tiver interesse em comprar o link está na descrição então você pode pagar mais barato ainda por ele, pessoal utilizando o cupom de desconto então eu também vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo link de cupom de desconto para você utilizar na Shopee então eu recomendo que você utilize, galera o Cuponomia, tá? Cuponomia é um site parceiro da Shopee que te entrega vários cupons de desconto para a Shopee para você comprar produtos da Shopee mais barato com cupom de desconto então aqui no Cuponomia tem cupom de 15 reais cupom de 30% de desconto, de 70% tem cupom de 5 reais tem cupom de 8 reais tem cupom, galera, aqui também de 50 reais de desconto cupom de frete grátis, tá? para você não pagar frete na hora de comprar o seu produto então tem vários cupons bem legais aqui no Cuponomia para você utilizar na Shopee para pegar o teu cupom, clique em ver cupom que o Cuponomia te dá acesso ao cupom então, link dos cupons de desconto da Shopee aqui no primeiro link da descrição do vídeo só clicar e pegar os seus cupons do Cuponomia e utilizar na Shopee para comprar o seu celular mais barato ok, pessoal? então, se você gostou desse vídeo dessa recomendação do vídeo de hoje não se esqueça, deixa o seu like se inscreve no canal até o próximo vídeo valeu e tamo junto! e até o próximo vídeo